Olá pessoal, vamos lá, é outro tipo de pane na pistola, aqui ó, chaminé, então para sair disso aqui gente, é simples, nunca empurra ela para frente, mas sim empurra ela para trás, ó, eu empurrei ela para trás, já saiu, agora vou alimentar, pronto, e faço o disparo novamente, ok? Então, nesse tipo de pane, sempre empurra para trás, nunca para frente, vai a dica aí!